Alguns rascunhos já vinham sendo escritos há quatro anos, mas foi preciso uma viagem por três continentes para que o livro A Festa do Adeus fosse concluído. Os contos são do gestor cultural e varginhense Leonardo Beltrão, que lança sua primeira obra na noite desta sexta-feira, no Atlético Cultural. E o Leonardo está ao meu lado agora e vai falar um pouquinho mais sobre esse livro. Léo, então me explica como que surgiu esse livro, como que foi a ideia de fazer a sua primeira obra. Bom, na verdade há algum tempo, como você disse, eu estava juntando alguns rascunhos e eu tinha um desejo muito grande realmente de lançar um primeiro livro. Eu tinha um blog, onde muitas pessoas começaram a acessar, eu tive mais de 5 mil visitas em seis meses e começaram a incentivar a lançar o livro. Então eu tive essa ideia ainda lá, quando eu comecei a rascunhar tudo. Mas é um processo que veio se estendendo há algum tempo e agora, felizmente, eu consegui concretizá-lo durante essa viagem que eu fiz no último ano. E como que foi a forma de financiamento? Foi uma forma inovadora, né? Explica pra gente como que você utilizou essas ferramentas da internet para financiar o seu livro. Na verdade eu utilizei o sistema de crowdfunding, que nada mais é do que uma vaquinha coletiva. Se a gente, se uma vaquinha virtual, vamos dizer assim, se a gente trazer para esse mundo mais contemporâneo. Então tem algumas plataformas hoje no Brasil, como Catarse, Vaquinha Online, etc. E eu usei uma de Belo Horizonte, ela é específica para Minas Gerais, que chama Variável 5. E você cria uma série de cotas, como se fosse uma pré-compra do livro. O seu público está apostando naquela obra junto com você, ou seja, você compartilha do seu sonho com outras pessoas. Não é simplesmente um projeto cultural ou um produto cultural. Na verdade, você envolve muitas pessoas antes de fazer o livro. E é até muito legal, porque a meta fica online durante todo o período da campanha. Então as pessoas vão acessando, vão vendo o crescimento, o avanço da campanha. E vão convidando outros amigos, outros parceiros. Então acho que é uma maneira muito legal, além de ser criativa em relação aos métodos convencionais. Mas ela apela muito para o lado afetivo também, que é uma coisa muito legal. Você percebe que as pessoas tratam o projeto e o próprio livro, que é o produto final, de uma maneira muito mais criosa. E isso é super prazeroso. A gente vai saber um pouquinho mais sobre essa forma de financiamento com o professor daqui de Varginha. O crowdfunding é uma forma de financiamento de projetos e ideias de forma colaborativa entre quem tem a ideia e pessoas que acreditam naquela ideia. Essa é a linha geral dela. A partir do momento que permitiu-se transações financeiras pela internet de baixo custo e de pequeno volume, o crowdfunding toma proveito disso. Então é basicamente uma colaboração entre quem tem a ideia e quem quer apoiar aquela ideia. Uma vez que você entende e confia no sistema que você está usando, tanto no seu computador quanto no site ou no serviço que você está usando, essa transação é relativamente segura. Você tem aqueles padrões de segurança tradicionais, que é verificar se o site é criptografado, verificar alguns certos padrões de segurança já conhecidos pela maioria. Mas fora isso, a transação é muito tranquila e até relativamente segura, sem grandes problemas. Léo, me conta um pouco sobre as recompensas então de quem doou para o livro. Como que você fez para recompensar essas pessoas? Isso é uma história muito legal. Eu acho que cada projeto de crowdfunding, o realizador, vamos dizer assim, tem que ser muito criativo. Ou seja, não basta simplesmente você oferecer aquilo que você pretende fazer, o livro. Você precisa criar algumas outras estratégias para envolver as pessoas. Então a primeira delas que eu usei foi possibilitar as pessoas que contribuíssem tanto com 10 reais até um valor máximo de 3 mil reais, no caso de empresas, por exemplo. E para cada valor você tinha algum tipo de recompensa. Desde a inserção do nome do colaborador nos agradecimentos especiais do livro, isso que foi uma recompensa oferecida para os mais de 140 colaboradores, até o próprio livro, naturalmente, e outras recompensas mais criativas, como por exemplo algumas fotografias dos lugares que eu visitei enquanto eu estava escrevendo esse livro. E, por exemplo, jantares com o autor, que eu tenho esse lado um pouco gourmet também, então eu aproveitei para oferecer isso como recompensa. Então, assim, a entrega do livro, nesse caso, por exemplo, foi durante um próprio jantar exclusivo para aquele apoiador do livro. Por que a festa do Adeus? Bom, na verdade, a temática do livro, ela lida muito com esses ciclos de vida que a gente tem ao longo da vida, né? Esses ciclos que a gente tem, principalmente relacionados ao campo amoroso, de início e meio fim, né? Antes da entrevista eu estava ouvindo uma música agora do Neymar Togrosso que falava isso, que todo romance tem início, meio e tem fim. E não quer dizer, por isso, que a vida acabou ou que a gente tente levar só para o lado da tristeza. Então, o livro, ele fala muito disso, de como se dizer adeus às etapas anteriores da nossa vida. Porque a vida tem que seguir, sempre. E o título da Festa da Adeus, especialmente, eu tirei de uma música do Cartola, que se chama Festa da Vinda. Então, é justamente para mostrar isso, que a Festa da Adeus nem sempre é para dizer tchau, mas para dar boas-vindas a essa nova etapa de vida que vem também. Então, os contos do livro, o livro, ele é composto por dez contos, quase todos escritos em primeira pessoa. E trata um pouco disso também. Algumas histórias que falam sobre o amor perdido e outras sobre o amor encontrado, mas, na maioria das vezes, sobre o relacionamento entre as pessoas. E como que os nossos telespectadores podem fazer para adquirir o seu livro? Bom, hoje tem um lançamento em Varginha, no Eclético Cultural, lá na Avenida São José. Então, eu vou estar vendendo pessoalmente todos esses livros autografados, que é aí um diferencial. Mas também pode ser adquirido nas principais livrarias de Belo Horizonte e de Varginha. E também pela internet, no site da editora, que é a Relicario Edições. O site é www.relicarioedições.com E em outros grandes sites também, como o da Livraria Cultura de São Paulo, que é super bem acessado e entrega também em todo o Brasil. Leonardo, muito obrigado, Tom, pelas informações. Agnaldo Monteiro, para o Jornal Cidade. A Vidação A Vidação Obrigado.